Opa, fala galera, bem-vindo mais um vídeo de dicas de Assassin's Creed Mirage aqui no canal E no vídeo de hoje galera a gente vai pegar um traje lindo junto com suas armas O traje do oculto, muito massa cara, lembra o Bayek, não cara, parece que a gente tá jogando Assassin's Creed Origins Mas isso aqui é uma sensação boa meu irmão, porque Assassin's Creed Origins é uma delícia de se jogar Então tô aqui com o Bazin cara, com esse traje lindo aqui que eu vou mostrar pra vocês Com meu camelo e a minha águia lindona aí, peguei a águia da cor preta Fui lá no comerciante e troquei a águia Chegando aqui no inventário galera, bora dar uma olhada no traje Olá traje dos ocultos, eliminações furtivas preenchem 5% a mais das parcelas do foco Então pegando os diagramas a gente também libera mais duas ali Vamos chegar aqui na espada Espada dos ocultos, mestre e assassinos usam veneno Indiscriminadamente Então o bônus aqui é, envenena o inimigo a cada 5 acertos E ainda tem melhorias aí, encontrando os diagramas A daga dos ocultos, o veneno, adensa o ar quando inimigos são mortos Eliminações corpo a corpo de inimigos envenenados criam uma nuvem tóxica Que causa dano a oponentes próximos Eita, a daga é forte hein galera Então bora lá, vamos pra localização de cada peça aqui Do traje dos ocultos, dá uma chibatada no like E se bora! Estamos aqui no mapa galera, bora aproximar um pouquinho Estamos aqui no quartel general da Xurta Aqui tá o bazim E aqui tá um baú de equipamento, ele vai ficar lá em cima Mas eu vou mostrar uma rota legal Onde vai tá liberado, porque ao redor desse quartel aí vai ter grades Mas tem um canto vulnerável aqui, bem aqui no canto aqui Eu tô aqui, de frente ao quartel general E ali vai ter uma brecha, ó Já matei os soldados que tão lá em cima Derrubei um aqui, ó E aqui não vai ter as grades de proteção, ó Então a gente sobe Vai ter uma galera, vocês detonam aí Quem foi que derrotou esse cara? Quem foi? Não sei Vai ter um grandão também aqui E o baú vai tá bem aqui, o baú do traje Bora lá pegar Então temos aí o traje dos ocultos Chegando aqui no mapa novamente galera Vamos pra essa região chamada Karavansarai Abandonado O baú de equipamento aqui Da espada dos ocultos Vai tá nesse local aqui Eu tô mesmo na frente, ó o bazim aqui Vamos subir E ó lá, bem distante aqui Da cidade Avançando um pouco no deserto Lá pro canto Vai tá bem aqui A nossa espada dos ocultos Então bora lá pegar Tô mesmo de frente aqui Vamos entrar Já passei um rodo aqui Já lasquei os caras que estavam pastorando esse local Vai ter uma porta obstruída aqui Que no caso o baú tá lá dentro A gente sobe aqui Bora lá Vamos dar uns pinotes por aqui Cordinha Bora subir Vai ter uma entrada aqui Bora descer Pronto Desci aqui Agora a gente vai Selecionar a faquinha Pronto Só jogar lá Liberado E se bora Vamos voltar Agora a gente entra e pega lá As espadas do oculto Meu irmão Olha lá E ó lá galera Temos aqui a espada do oculto Muito massa Chegamos aqui galera Na localização Pra gente conseguir a nossa adaga dos ocultos Tá aqui o baú de equipamentos Chegamos aqui em Dur Curigalzo Essa área aqui galera É um pouco mais complicada A gente vai ter que descer numa caverna E vai tá cheio de guarda galera Então venha preparada aí Use bastante aí a furtividade Porque vai precisar Que os elementos aqui São brabo Beleza Deixa eu levantar aqui a câmera Então tá aqui Tem até um ponto de observação Ó a distância A distância aqui da cidade Fica bastante longe aqui né Pra pegar a adaga E aqui é Casca grossa Então bora lá Então eu tô aqui galera Já tô dentro da caverna Matei alguns guardas Pra chegar até aqui Ó e aqui também vai ter alguns Eu usei faca de arremesso E vai tá aquele grandão lá Que a gente vai pegar ele no stealth Pra descer Beleza E aí demos uma furada Doida aqui Nas colunas Cara Deu uma furada na coluna E tá aqui o baú Olha o baú Até pra coletar uns tesourinhos Então bora saquear aqui E pegamos aí a adaga dos ocultos Então é isso galera Espero que tenham gostado desse vídeo E se curtiu Deixa seu like E se é novo no canal Se inscreve Até os próximos vídeos E valeu